Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje com a participação aqui do André Borges, diretor de sustentabilidade do iFood, contando um pouco para a gente sobre os projetos da empresa nessa área ESG, sobre também, inevitavelmente, os negócios da empresa, como a empresa está no mercado, como ela se posiciona, quais são os próximos passos, as fronteiras desse mercado que impacta o dia a dia de cada um de nós também, naturalmente, sem deixar de manter o foco ali na carteira de cada um de vocês, o Você com o Dinheiro, aqui um programa que sempre está olhando em como torná-lo um investidor um pouquinho melhor a cada dia. E André, eu queria começar esse bloco justamente olhando um pouco perspectivas, olhando um pouco de negócio e olhando um pouco para frente. todo o ecossistema de compras pela internet teve um ciclo bastante acelerado com a pandemia, seja marketplace, seja plataformas como a de vocês. Como é que foi esse desenvolvimento, como foi esse período de crescimento para vocês? Se teve esse... Vocês sentiram também essa aceleração dentro lá da unidade de negócios de vocês? E se de lá para cá, como é que foi essa dinâmica? Se teve um pico em 20 e as pessoas depois foram comer no restaurante de novo? Ou se não, essas pessoas que vieram, se mantiveram na base? Como é que foi o crescimento da empresa nos últimos anos? Bom, o iFood ao longo dos últimos 6 ou 7 anos, ele vem crescendo constantemente. Então, para ter uma ideia de números, em 2019 a gente fazia 20 milhões de pedidos por mês. Isso cresceu na pandemia por uma questão natural ali, de necessidade. A gente chegou ali no meio da pandemia num pico de 60 milhões de pedidos. E depois a gente segue crescendo. Então, hoje o iFood faz em média 70 milhões de pedidos por mês. É bastante coisa, é bastante pedido que a gente tem. E nossa tendência é, de fato, crescer. Acho que a gente conseguiu criar um novo hábito ali do brasileiro. Isso já era uma tendência, mas com a pandemia acho que acelerou um pouco. Que é de pedir para comer em casa, uma questão de comodidade. Então, isso vem crescendo naturalmente agora, organicamente. Então, o que naturalmente o brasileiro era acostumado a pedir era pizza por telefone, né? Como é que foi... Vou fazer uma pergunta que, assim, é uma curiosidade pessoal. Como é que foi a mudança de hábito do brasileiro, assim, e ele indo explorar outros restaurantes? Pizza ainda é o negócio dos mais pedidos? Pizza e lanche são os campeões. Ali, hambúrguer e pizza são os campeões. O coração ainda fica ali, né? Fica, fica. Mas eu acho que a vantagem do iFood é que antes você tinha uma pizzaria do teu bar, que você tinha que ir lá, pegar o imã de geladeira, pegar o cardápio, ligar, escolher. Ou quando você não tinha, só tinha o telefone, você ficava perguntando. Você ficava dez minutos, assim, qual o sabor que você tem? Ah, tem português, tem isso, tem... E agora, com o aplicativo, você consegue ter uma gama maior de opções. Você tem todas as informações ali na sua mão e você consegue fazer com poucos cliques ali. pouco tempo, escolher se você quer comer uma pizza ou se você quer comer uma comida japonesa ou o que você quiser ali, né? Então, acho que essa comodidade, essa facilidade, assim, é o que, de fato, mudou a cabeça, assim, mudou o hábito dos brasileiros. Às vezes, vocês acabam expandindo um pouco, né? Porque vocês têm a parte de mercado também, né? Eu mesmo já tive item que eu queria comprar. Às vezes, você não tem no mercado que você gosta de ir. Era um item que eu queria, comprei específico. Eu fui no mercado, comprar não tinha. E aí, eu pedi, pedi, inclusive, era aquele... Aquele... Express. Express, exato. Rapidinho. Então, e como é que tem sido essa entrada em novos produtos também? Tem, hoje, essa linha de mercado, ela começa a ser representativa para vocês ou a ideia de vocês é ser focado em alimento e esses outros adereços são complementariedades? Não, é uma unidade de negócio para a gente, assim, acho que o... Esse brasileiro ainda não mudou o hábito. Ele ainda tem o hábito de ir no mercado. Ele vem crescendo, assim, mas ainda tem muito o que se fazer, assim, para ficar mais fácil você fazer o pedido pelo mercado no aplicativo. Eu uso bastante, tá? Eu vou em casa, aí eu falo assim, putz, vou evitar de perder duas horas no mercado, né? Para ir fazer a compra, passar no caixa e voltar. Eu faço minha compra rapidinho, a hora que chega eu desço, pego, subo e tá. Então, para mim, é mais do que... Você é early adopter. Total, total. Mas, mais até do que o restaurante de fazer a comida ali que eu gosto de cozinhar, mas ir no mercado é uma coisa que eu não... Não me dá prazer, cara. Ir lá, pegar fila, ficar escolhendo. Você acaba gastando mais, porque você vai... Sem dúvida. E você fica, né? Ah, pegar um chocolate. Metade da compra que eu faço toda. Metade da compra é... Toda vez que eu vou no mercado, tem coisas que eu não tinha... Tá fora da lista. É isso, é isso. E, além disso, tem outras coisas, né? Tem farmácia que vem crescendo também no iFood. Pet Shop é outra categoria que cresce bastante, assim, né? Acho que pet de modo geral, mas agora pelo aplicativo, então... Eu tenho um cachorro também. Nem eu esqueci de passar... Passei no mercado, não tinha ração dele. Pedi no iFood e 20 minutos chegou em casa. Então, acho que a praticidade ali é essencial em todas as categorias. E quando você olha pra fora do Brasil, quando você olha na Europa, são categorias que crescem muito, assim. Então, a gente enxerga com bastante otimismo, assim, que aqui tem uma tendência de crescimento também. E quando você pensa assim, previsibilidade de receita, né? Porque, querendo ou não, você acaba... O aplicativo é transacional. Você pede determinada refeição, determinada compra de mercado. Como que vocês fazem pra ir nutrindo o cliente, pra que ele permaneça na plataforma e você consiga manter a sua receita recorrentemente? Acho que o maior caso disso, o maior case que a gente tem é o iFood Club, que é um plano de assinatura. Você paga ali, acho que R$12,90 por mês. Você tem acesso a um monte de desconto, né? Então, é um programa de loite mesmo, de fidelização do cliente. Então, ali você tem taxa grátis de entrega, você tem desconto, você tem cupom de desconto pros restaurantes. Então, ali você é um cliente VIP do iFood, né? Então, acho que essa é a... E dali é legal porque as pessoas, quando elas têm esses benefícios também, elas aumentam a frequência de compra, né? Então, pô, tem um cupom grátis aqui que eu ia pedir uma vez só, eu peço duas. Então, tem isso também, né? Então, acho que ali é o nosso grande programa de fidelização dos nossos clientes ali. Se você ainda não é um cliente do clube, tá perdendo tempo, faça. A gente devia ter... Próximo que vocês vierem, a gente tem que fazer o link do QR Code aqui, antes de cadastrar. É, é verdade. A gente vai, durante o programa, já vai gerando as ideias de negócio, pessoal. Não é brincadeira, não, né? Qualquer dia a gente faz o Você com o dinheiro especial só com as ideias. Eu vou vir com uma camiseta com o QR Code do clube. Boa ideia, boa ideia. Pessoal da produção ali, na entrada, os convidados já vêm com o QR Code para fazer a promoção. Foi na camiseta. Bem bolado, bem bolado. Quando a gente olha para frente, a gente comentou aqui de algumas linhas de negócio que são um pouco diferentes. Quanto você tem a entrar em entregas diversas, seja farmácia, seja supermercado, por exemplo. E tem também essa questão do clube, de você ter uma linha de receita recorrente, quase um SaaS ali, complementando e trazendo diversidade para a receita. Quando vocês olham em passos de crescimento, aí eu vou separar minha pergunta em duas, vou começar olhando para crescimento do business atual. O que vocês mais puxam de horizonte de crescimento? Então, vocês estão olhando entrar em novas cidades, é aumentar o que seria o same store sales, né? Então, aumentar a presença nas cidades atuais. Como é que está se desenhando o crescimento de vocês hoje? Eu acho que tem as duas frentes, tá? Hoje o iFood está em mais de 1.700 cidades no Brasil. A gente tem uma boa penetração, principalmente em cidades maiores. Então, tem um plano de expansão para outras cidades que a gente não está, isso é claro. E também fortalecer nas cidades onde a gente já tem uma boa ocupação, né? Então, tem restaurantes que ainda não estão no iFood. Então, como que a gente traz esses restaurantes para dentro da nossa base, consegue ajudá-los e também trazer mais pedidos para dentro da empresa? Acho que é uma operação combinada, assim. Então, você tem que fortalecer onde estão suas fortalezas e avançar onde você não está presente para aumentar a penetração. E quando você comentou sobre essa operação combinada, né? Como que você olha, por exemplo, a entrada em uma nova cidade? Porque se você não tem a operação, você não tem cliente, então você não tem como chamar o restaurante. Mas se você não tem restaurante, obviamente você não vai ter cliente. Como é que é a entrada, o processo de entrada da operação do iFood em uma nova cidade? Tem o time de inteligência de mercado que ele mapeia as cidades onde a gente não tem ocupação, qual que é o potencial daquela cidade, né? Porque não quer dizer que não tem iFood, que não tem restaurante, não tem demanda, né? Então, a gente começa a mapear isso e daí escolher quais são as cidades que a gente vai avançar. Não dá para entrar em todas ao mesmo tempo, porque senão a gente não faz nada bem feito. A gente é bem focado ali e aí a gente escolhe quais cidades que a gente vai avançar e busca os restaurantes, se tem entregadores ali para fazer as entregas, né? De fato, enfim. Então aí é um trabalho incessante do time comercial que é muito competente e trabalha bastante aí de noite para que o iFood possa seguir crescendo. E vocês percebem essas diferenças regionais? Quão regionalizada fica a operação de vocês? E aí você que está olhando a parte de sustentabilidade muito perto, imagino que tenha essa, acabe caindo um pouco para você, essa questão de como é que vai ser o relacionamento com o parceiro, se os parceiros têm perfis diferentes de lidar com a plataforma, o cliente vai ter um perfil diferente e, consequentemente, isso vai impactar na sua operação. Vocês conseguem perceber essas diferenças, esses nuances regionais em Brasil? Consegue, consegue sim. Eu acho que dos restaurantes, eu acho que ele é menos sobre regiões e mais sobre familiaridade com a plataforma. Ali eu acho que eu dividiria um pouco mais nisso. Agora dos clientes, aí tem uma questão de adoção do hábito do iFood. Aí você consegue ver uma regionalização muito clara. Então, onde a gente tem maior concentração de pedidos, claramente, é aqui na região de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui na região sul e sudeste, é onde a gente tem as maiores concentrações de pedidos, principalmente em capitais também. Mas, quando você vai para outras regiões, as pessoas ainda estão criando o hábito de fazer o pedido ali por delivery. Quando você tem, e aí, nessa busca de parceiros de novas pontes, o próprio desenho de remuneração, o perfil de horas trabalhadas varia também? Ou isso, vocês tentam levar cada vez mais um padrão nacional para o parceiro iFood? A gente tenta buscar uma forma que seja equilibrada e saudável. Uniformizado. Uniformizado, independente da região, é uma forma que seja saudável para todo mundo. Hoje vocês são líderes nesse segmento que vocês estão inseridos. Como vocês veem competição nesse mercado? Você olha, seu competidor está dentro de plataformas ou sua principal forma de competição é com serviços, digamos, substitutos? Que eu vejo que ainda tem muita gente que gosta de pedir por telefone ou por WhatsApp, por exemplo. Então, acho que está aí a nossa concorrência. Ainda tem muita gente que ainda gosta de ligar para a pizzaria ali perto, que ela já é uma tradição de família e fazer o pedido. Então, aí acho que tem um hábito que a gente ainda não conseguiu converter. Assim como tem muito restaurante também que hoje está capitalizando pedidos pelo WhatsApp também. Então, acho que esses são os nossos principais concorrentes de outras formas de pedido. Vamos dizer assim, maravilha. A gente acaba, quando a gente tem aqui a oportunidade de conversar com uma empresa, geralmente que a gente é usuário, surgem ali demandas, curiosidades de como a gente também sendo peça daquela engrenagem. Tinha perguntado aqui em off, mas eu sei que tem um pedaço do processo de inovação que passa por isso também, de como é o versionamento do aplicativo. Usualmente, se eu estou aqui com o meu aplicativo, vai fugir, o Rafael que é o videomaker aqui está com a gente, tem lá o aplicativo dele, e usualmente eles são iguais, vocês vão liberando versionamentos diferentes. Como é que... Conta um pouquinho para a gente, acho que esse é o core da coisa, sobre o processo de inovação lá dentro. Você que está lá dentro, está vivendo esse dia a dia, como é que é o processo de inovação, de criar novas features, de alimentar essas features, testar essas features para mercado? Boa. Acho que inovação é uma coisa que é viva no iFood em todas as áreas, não só na área de tecnologia, é um dos nossos pilares de cultura. Ontem eu fui participar de um evento para falar de cultura, eu falei assim, se nos projetos de meio ambiente, de sustentabilidade, não tiver inovação, não tiver empreendedorismo, ele não emplaca nem do iFood. Então, como eu te falei de moto elétrica e tudo mais, cara, é inovação na veia. E lá a gente tem um processo de inovação para dentro, então a gente busca entender qual que é a dor que eu quero resolver, acho que esse é o primeiro passo, que é o mais difícil, e a gente tende a pensar muito na solução, né? Só que eu não sei qual dor que eu quero resolver, acho que isso é muito batido lá dentro, assim. Então, o que dói para o usuário? É o cupom que ele não recebe, como que a gente resolve isso? E aí a gente vai focado para um processo. Na solução a gente pensa em algumas soluções, né? Então, diversas soluções. Faz teste AB, vai lá, põe para testar, porque o que eu estou desenvolvendo, o que eu acho que é bom, pode não ser o que o usuário acha que é bom para ele, né? No caso do aplicativo. Então, a gente testa bastante isso, coleta muitos dados. O iFood, como empresa de tecnologia, é uma empresa muito pautada em dados e as nossas decisões são baseadas nisso. Depois que você tem uma análise mais fria de dados, menos emocional, aí a gente escala esse produto, testa num ambiente menor, depois testa num ambiente maior e assim vai. Para novos negócios, a gente tem um conceito ali que a gente chama de jet ski. Então, o iFood, o iFood restaurante, ele é um transatlântico, assim, né? Vamos dizer. Então, ele é um modelo de negócio que já está consolidado. Se você vai mudar, ele já é muito pesado, então, para você mudar a direção dele, ele é mais lento. Agora, para novos negócios, não. Se a gente vai testar alguma coisa, por exemplo, a gente testou agora o iFood shopping, que aí você podia comprar, sei lá, a Havaiana pelo iFood e tal, outros materiais ali, enfim. E aí, a gente testou pequeno, com um time pequeno, reduzido, conceito de MVP, né? Então, vou ali, coloco, testo, 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 faço ajuste, erro rápido, conserto e assim vai. E aí, quando ele estiver maduro o suficiente, eu escalo ele. Então, ao invés de fazer para 10 pessoas, eu faço para 1.000 pessoas. Aí, testo, testo, vai aparecer um monte de encrenca. O que a gente sabe é que vai dar errado, né? Aí, o que dá errado, a gente arruma. Quando ele está mais maduro, testa um pouquinho maior e aí, depois, quando eu estiver com mais certeza de que está no formato certo, aí a gente faz o rollout para tudo. Então, o modelo jet ski, né? Que é você ter esse posto avançado para rodar rápido ali na água. Porque o jet ski é ágil, né? Você põe ali, ele é pequenininho, mas aí você consegue mudar a direção dele, arrumar e aí, depois, você vai escalando em algumas camadas. E se perder um ou outro também... É, a gente perde bastante, assim. O Fabrício, acho que ele fala bastante, assim, de cada, sei lá, 10 ideias geniais que a gente tem. Todo dia, a gente tem uma ideia genial, né? Se tiver uma que der certo, está bom, assim, né? Mas que der muito certo, né? Então, é um pouco disso. E vocês olham internacionalização? Como é que vocês estão essa visão de ir para fora de Brasil? Hoje, o iFood... Primeiro, o iFood, ele é uma empresa brasileira. A gente tem muito orgulho disso. E hoje, a gente está só no Brasil. A gente já se aventurou, né? Já foi para outros países. Já teve operação no México, na Argentina e na Colômbia. Na Colômbia, a gente fechou o ano passado, no final do ano passado. Mas hoje, a gente está muito concentrado aqui no Brasil. Acho que é um mercado muito incipiente ainda. Tem muito a crescer. E hoje, o nosso foco é aqui. A gente não discute muita internacionalização, não. Mas você pode abrir... É só para a gente aqui, teria que ir vendo a gente? Você poderia abrir? O que vocês encontraram de diferenças que levantou esse step back? Você falou, opa, vamos olhar Brasil aqui, que esse negócio de México... Eu acho que tem diferenças culturais importantes, assim, sabe? E o mercado brasileiro, ele está mais desenvolvido do que o colombiano, por exemplo. Na época do México, eu tinha acabado de entrar no iFood, então eu não acompanhei muito de perto. Mas no da Colômbia, o mercado brasileiro, por ser um país continental, ele é muito maior. E a gente está mais habituado aqui. Acho que o nosso produto, ele consegue atender melhor qual é a demanda do brasileiro, assim. Então, lá a gente entrou com uma operação, a gente investiu numa empresa lá. Então, a gente entrou na operação junto com eles. Mas, assim, não teve crescimento. Acho que lá a gente fazia pouco mais de um milhão de pedidos por mês. Aqui a gente faz 70. No mercado onde rentabilidade é importante, né? Acho que você sabe bastante disso, né? Então, a empresa ter resultado consistente é bastante importante. Acho que você tem que estar focado ali onde você tem maiores fortalezas. E por isso que a gente optou a ficar no Brasil. Você colocou uma energia importante para pegar 2% dos pedidos, 3% dos pedidos. É isso, é isso. Porque, no final, é uma distração, né? Então, a gente resolveu focar aqui nossos esforços. Então, já que você está falando de ser brasileiro e ter essa operação focada no Brasil, a gente costuma trazer algumas, especialmente no segundo bloco, umas perguntas mais filosóficas, assim. E eu queria trazer para vocês, são as principais referências em inovação e montar um business case dentro de Brasil. O que torna difícil inovar no Brasil? Olha, acho que empreender no Brasil é muito difícil, assim, né? Não há uma boa pergunta, assim, cara. Putz, eu acho que o que... O que dificulta aqui inovar, cara... Nossa, você me pegou nessa, hein? Essa aí não estava no script, não. É mais fácil pensar o que torna fácil, né? O que torna fácil. É, o que torna fácil, talvez seja por essa ótica, assim, seja melhor. Mas eu acho que, assim, o que torna fácil aqui, o brasileiro, o povo brasileiro é muito criativo. Então, acho que a gente tem muita gente competente aqui nessa questão de inovação. Acho que, desde pequeno, a gente é ensinado ali, aprende a pensar de formas diferentes de resolver as coisas. É, eu acho que pessoas ali é o que, de fato, pode ser o principal ponto aqui do Brasil do que é um bom país para se inovar. Maravilha, poxa. Obrigado. Obrigado pela resposta. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. A gente está caminhando aí para o finalzinho. Mas eu queria que você também aproveitasse o espaço, deixasse aí os contatos, a própria companhia, né? Que vocês quiserem deixar ali de recado final. Sobretudo, agradecer pela participação. Muito obrigado. E, inclusive, aproveito deixar não só da companhia, mas da sua área de sustentabilidade que a gente pode esperar e deixar de pedir dicas, de conselhos a esse ecossistema que envolve vocês também. Tá bom. Eu que agradeço, primeiro, o convite aqui. Acho que foi um papo bem leve, bem descontraído. Espero que tenham gostado também. Eu acho que, primeiro, tenho orgulho de ter uma empresa brasileira e que vem tendo o sucesso como a iFood vem tendo. Acho que isso, para mim, traz bastante esperança, né? O Brasil, ele, por diversas vezes, ele foi o país do futuro, né? E a gente perdeu um monte de cavalo selado que passou aí. Eu, na minha área de sustentabilidade, eu vejo agora uma mudança clara para uma economia verde, uma economia de baixo carbono olhando para o mundo. E acho que hoje o Brasil, ele está muito bem posicionado pelos ativos ambientais e de biodiversidade que a gente tem. E a gente não deveria deixar passar esse cavalo selado novamente. E o que me dá esperança de que, dessa vez, o Brasil vai emplacar e ser o país do futuro, acho que são empresas, assim, que chutaram um pouco a síndrome de vira-lata que a gente tem de achar que a gente não é capaz, que a gente não é, não consegue fazer coisas grandes. Então, quando eu vejo o iFood, a XP, o Nubank, assim, fazendo coisas incríveis e de classe mundial, acho que isso me dá muita esperança de que o Brasil tem tudo agora para emplacar e ser o país do futuro próximo aqui. Então, acho que é uma mensagem um pouco mais de esperança ali e que isso vai trazer bons frutos aí para todo mundo, seja da área de sustentabilidade, área de tecnologia ou para a área financeira também. Acho que a gente está integrado aqui com o brasileiro, vai sair todo mundo ganhando. Maravilha, André. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado ao iFood por ceder aqui a participação do André. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência, seja investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News. É sempre um prazer poder entrar aí na casa de vocês, fazer parte desse dia a dia, trazendo aqui essas mentes que fazem o nosso mercado brasileiro acontecer, para que vocês conheçam, entendam, descubram, aprendam um pouco com essas grandes mentes do mercado. O Você com o Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Nós estamos ao ar de segunda a sexta nessa parceria entre o André e a BMC News para justamente trazer essas mentes para esse bate-papo com vocês. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais também sobre a Com o Dinheiro, sobre as nossas soluções, sobre os nossos produtos, visite lá www.comodinheiro.com.br e saiba mais como a Com o Dinheiro pode ajudar você, seu negócio e seus investimentos. Então ficamos por aqui, agora sim, com o Você com o Dinheiro de hoje, até segunda nesse mesmo horário. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a ter a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e não tem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Está aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje com a participação aqui do André Borges, diretor de sustentabilidade do iFood, contando um pouco para a gente sobre os projetos da empresa nessa área ISG, e sobre também, inevitavelmente, os negócios da empresa, como a empresa está no mercado, como ela se posiciona, quais são os próximos passos, as fronteiras desse mercado, que impacta o dia a dia de cada um de nós também, naturalmente, sem deixar de manter o foco ali na carteira de cada um de vocês. O Você com o Dinheiro é um programa que sempre está olhando em como torná-lo um investidor um pouquinho melhor a cada dia. E André, eu queria começar esse bloco justamente olhando um pouco perspectivas, olhando um pouco de negócio e olhando um pouco para frente. Todo o ecossistema de compras pela internet teve um ciclo bastante acelerado com a pandemia, seja marketplace, seja plataformas como a de vocês. Como é que foi esse desenvolvimento? Como foi esse período de crescimento para vocês? Se teve esse... Vocês sentiram também essa aceleração dentro lá da unidade de negócios de vocês? E se de lá para cá, como é que foi essa dinâmica? Se teve um pico em 20 e as pessoas depois foram comer no restaurante de novo? Ou se não, essas pessoas que vieram, se mantiveram na base? Como é que foi o crescimento da empresa nos últimos anos? Bom, o iFood ao longo dos últimos 6 ou 7 anos, ele vem crescendo constantemente. Então, para ter uma ideia de números, em 2019 a gente fazia 20 milhões de pedidos por mês. Isso cresceu na pandemia por uma questão natural ali, de necessidade. A gente chegou ali no meio da pandemia, num pico de 60 milhões de pedidos. E depois a gente segue crescendo. Então, hoje o iFood faz em média 70 milhões de pedidos por mês. É bastante coisa, é bastante pedido que a gente tem. E nossa tendência é de fato crescer. Acho que a gente conseguiu criar um novo hábito ali do brasileiro. Isso já era uma tendência, mas com a pandemia acho que acelerou um pouco. Que é de pedir para comer em casa, uma questão de comodidade. Então, isso vem crescendo naturalmente agora, organicamente. Então, o que naturalmente o brasileiro era acostumado a pedir era a pizza por telefone. Eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal. Como foi a mudança de hábito do brasileiro e ele indo explorar outros restaurantes? Pizza ainda é o negócio dos mais pedidos? Pizza e lanche são os campeões. Hambúrguer e pizza são os campeões. O coração ainda fica ali. Fica, fica. Mas eu acho que a vantagem do iFood é que antes você tinha uma pizzaria do teu bar, que você tinha que ir lá pegar o ímã de geladeira, pegar o cardápio, ligar, escolher. Ou quando você não tinha, só tinha o telefone, você ficava perguntando. Você ficava dez minutos assim. Qual o sabor que você tem? Ah, tem português, tem isso, tem. E agora com o aplicativo você consegue ter uma gama maior de opções. Você tem todas as informações ali na sua mão e você consegue fazer com poucos cliques ali em pouco tempo. Escolher se você quer comer uma pizza ou se você quer comer uma comida japonesa ou o que você quiser ali. Então acho que essa comodidade, essa facilidade é o que de fato mudou a cabeça e mudou o hábito dos brasileiros. Às vezes vocês acabam expandindo um pouco, porque vocês têm a parte de mercado também. Eu mesmo já tive item que eu queria comprar. Às vezes você não tem no mercado que você gosta de ir. Era um item que eu queria comprar específico. Eu fui no mercado, comprar não tinha. E aí eu pedi, inclusive era aquele... Express. Express, exato. Rapidinho. Então, e como é que tem sido essa entrada em novos produtos também? Hoje, essa linha de mercado, ela começa a ser representativa para vocês? Ou a ideia de vocês é ser focado em alimento e esses outros adereços são complementariedades? Não, é uma unidade de negócio para a gente. Acho que esse brasileiro ainda não mudou o hábito. Ele ainda tem o hábito de ir no mercado. Ele vem crescendo, mas ainda tem muito o que se fazer para ficar mais fácil você fazer o pedido pelo mercado no aplicativo. Eu uso bastante, tá? Em casa, aí eu falo assim, putz, vou evitar de perder duas horas no mercado, né? Para ir fazer a compra, passar no caixa e voltar. Eu faço minha compra rapidinha, a hora que chega eu desço, pego, subo e tá. Então, para mim é mais do que... Você é herda-dóctor das pessoas. Total, total. Mas mais até do que o restaurante de fazer a comida ali que eu gosto de cozinhar, mas ir no mercado é uma coisa que não me dá prazer, cara. Ir lá pegar fila, ficar escolhendo, você acaba gastando mais porque você vai... Sem dúvida. E você fica, né? Ah, pegar um chocolate, metade da compra é... Toda vez que eu vou no mercado, tem coisas que eu não tinha... Tá fora da lista. É isso, é isso. E além disso, tem outras coisas, né? Tem farmácia que vem crescendo também no iFood, pet shop é outra categoria que cresce bastante, assim, né? Acho que pet de modo geral, mas agora pelo aplicativo, então... Eu tenho um cachorro também, eu esqueci de passar... Passei no mercado, não tinha ração dele, pedi no iFood e 20 minutos chegou em casa. Então, acho que a praticidade ali é essencial em todas as categorias. E quando você olha pra fora do Brasil, quando você olha na Europa, são categorias que crescem muito. Assim, assim, então a gente enxerga com bastante otimismo, assim, que aqui tem uma tendência de crescimento também. E quando você pensa assim, previsibilidade de receita, né? Porque, querendo ou não, você acaba... O aplicativo é transacional. Você pede determinada refeição, determinada compra de mercado. Como é que vocês fazem pra ir nutrindo o cliente, pra que ele permaneça na plataforma e você consiga manter a sua receita recorrentemente? Acho que o maior caso disso, o maior case que a gente tem é o iFood Club, que é um plano de assinatura. Você paga ali, acho que R$12,90 por mês. Você tem acesso a um monte de desconto, né? Então, é um programa de loite mesmo, de fidelização do cliente. Então, ali você tem taxa grátis de entrega, você tem desconto, você tem cupom de desconto pros restaurantes. Então, ali você é um cliente VIP do iFood, né? Então, acho que essa é a... E dali vem... É legal porque as pessoas, quando elas têm esses benefícios também, elas aumentam a frequência de compra, né? Então, pô, tem um cupom grátis aqui, que eu ia pedir uma vez só, eu peço duas. Então, tem isso também, né? Então, acho que ali é o nosso grande programa de fidelização dos nossos clientes ali. Se você ainda não é um cliente do clube, tá perdendo tempo, faça. A gente devia ter... Próximo que vocês vierem, a gente tem que fazer o link do QR Code aqui, antes de cadastrar. É, é verdade. A gente vai, durante o programa, já vai gerando as ideias de negócio, pessoal. Não é brincadeira, não, né? Qualquer dia a gente faz o Você com o Dinheiro Especial só com as ideias. Eu vou vir com uma camiseta com o QR Code do clube. Boa ideia, boa ideia. Pessoal da produção ali, na entrada, os convidados já vêm com o QR Code pra fazer a promoção. Foi na camiseta. Bem bolado, bem bolado. Quando a gente olha pra frente, a gente comentou aqui de algumas linhas de negócio que são um pouco diferentes. Quanto você tem a entrar em entregas diversas, seja farmácia, seja supermercado, por exemplo. E tem também essa questão do clube, de você ter uma linha de receita recorrente, quase um Sasa ali, complementando e trazendo diversidade pra receita. Quando vocês olham em passos de crescimento, aí eu vou separar minha pergunta em duas, vou começar olhando pra crescimento do business atual. O que vocês mais puxam de horizonte de crescimento? Vocês estão olhando entrar em novas cidades, é aumentar o que seria o store sales, né? Então, aumentar a presença nas cidades atuais. Como é que tá se desenhando o crescimento de vocês hoje? Eu acho que tem as duas frentes, tá? Hoje o iFood, ele tá em mais de 1.700 cidades no Brasil. A gente tem uma boa penetração, principalmente em cidades maiores. Então, tem um plano de expansão pra outras cidades que a gente não tá, isso é claro. E também fortalecer nas cidades onde a gente já tem uma boa ocupação, né? Então, tem restaurantes que ainda não estão no iFood. Então, como que a gente traz esses restaurantes pra dentro da nossa base, consegue ajudá-los e também trazer mais pedidos pra dentro da empresa? Acho que é uma operação combinada, assim. Então, você tem que fortalecer onde estão suas fortalezas e avançar onde você não tá presente pra aumentar a penetração. E quando você comentou sobre essa operação combinada, né? Como que você olha, por exemplo, a entrada em uma nova cidade? Como é que... Porque se você não tem a operação, você não tem cliente, então você não tem como chamar o restaurante. Mas se você não tem restaurante, obviamente, você não vai ter cliente. Como é que é a entrada, o processo de entrada da operação do iFood em uma nova cidade? Tem o time de inteligência de mercado que ele mapeia as cidades onde a gente não tem ocupação? Qual que é o potencial daquela cidade, né? Porque não quer dizer que não tem iFood, que não tem restaurante, não tem demanda, né? Então, a gente começa a mapear isso e daí escolher quais são as cidades que a gente vai avançar. Não dá pra entrar em todas ao mesmo tempo, porque senão a gente não faz nada bem feito. A gente é bem focado ali e aí a gente escolhe quais cidades que a gente vai avançar e busca os restaurantes, se tem entregadores ali pra fazer as entregas, né? De fato, enfim. Então, aí é um trabalho incessante do time comercial, que é muito competente e trabalha bastante aí de noite pra que o iFood possa seguir crescendo. E vocês percebem essas diferenças regionais? Quão regionalizada fica a operação de vocês? E aí você que está olhando a parte de sustentabilidade muito de perto, imagino que tenha essa, caindo um pouco pra você, essa questão de como é que vai ser o relacionamento com o parceiro, se os parceiros têm perfis diferentes de lidar com a plataforma, o cliente vai ter um perfil diferente e, consequentemente, isso vai impactar na sua operação. Vocês conseguem perceber essas diferenças, esses nuances regionais em Brasil? Consegue, consegue, consegue sim. Eu acho que dos restaurantes, eu acho que ele é menos sobre regiões e mais sobre familiaridade com a plataforma. Ali eu acho que eu dividiria um pouco mais nisso. Agora, dos clientes, aí tem uma questão de adoção do hábito, assim, do iFood. Aí você consegue ver uma regionalização muito clara, assim, então, onde a gente tem maior concentração de pedidos, claramente é aqui na região de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui na região Sul e Sudeste, é onde a gente tem as maiores concentrações de pedidos, né? Principalmente em capitais também, mas quando você vai pra outras regiões, as pessoas ainda estão criando o hábito de fazer o pedido ali por delivery. Quando você tem, e aí, nessa busca de parceiros de novas pontes, o próprio desenho de remuneração, o perfil de horas trabalhadas varia também? Ou isso, vocês tentam levar cada vez mais um padrão nacional pra o parceiro iFood? A gente tenta buscar uma forma que seja equilibrada e saudável. Uniformizada. Independente da região, é uma forma que seja saudável pra todo mundo. Hoje vocês, vocês são líderes nesse segmento que vocês estão inseridos, né? Como vocês veem competição nesse mercado? Você olha, seu competidor tá dentro de plataformas ou sua principal forma de competição é com serviços, assim, digamos, substitutos? Que eu vejo que ainda tem muita gente que gosta de pedir por telefone ou por WhatsApp, por exemplo, né? Então, acho que tá aí a nossa concorrência. Ainda tem muita gente que ainda gosta de ligar pra pizzaria ali perto, que ela já é uma tradição de família e fazer o pedido. Então, aí, acho que tem um hábito que a gente ainda não conseguiu converter. Assim como tem muito restaurante também que hoje tá capitalizando pedidos pelo WhatsApp também. Então, acho que esses são os nossos principais concorrentes aí de outras formas de pedido, vamos dizer assim. Maravilha. A gente acaba, quando a gente tem aqui a oportunidade de conversar com uma empresa, geralmente a gente, que a gente é usuário, né? Surgem ali demandas, né? Curiosidades de como a gente também sendo peça daquela engrenagem, né? Tinha perguntado aqui em off, mas eu sei que tem um pedaço do processo de inovação que passa por isso também, de como é o versionamento do aplicativo. Usualmente, se eu tô aqui com o meu aplicativo, vai fugir, o Rafael, que é o videomaker aqui, tá com a gente, tem lá o aplicativo dele, e usualmente eles são iguais, vocês vão liberando versionamentos diferentes, como é que... conta um pouquinho pra gente, acho que esse é o core da coisa, sobre o processo de inovação lá dentro, você que tá lá dentro, tá vivendo esse dia a dia, como é que é o processo de inovação, de criar novas features, de alimentar essas features, testar essas features pra mercado? Boa. Acho que inovação é uma coisa que é viva no iFood em todas as áreas, não só na área de tecnologia, é um dos nossos pilares de cultura, assim, né? Ontem eu fui participar de um evento pra falar de cultura, eu falei assim, se nos projetos de meio ambiente, né, de sustentabilidade, não tiver inovação, não tiver empreendedorismo, ele não emplaca dentro do iFood. Então, como eu te falei de moto elétrica e tudo mais, cara, é inovação na veia, assim, né? E lá a gente tem um processo de inovação pra dentro, então a gente busca entender qual que é a dor que eu quero resolver, acho que esse é o primeiro passo, assim, que é o mais difícil, e a gente tende a pensar muito na solução, né? Só que eu não sei qual dor que eu quero resolver, acho que isso é muito batido lá dentro, assim. Então, o que que dói pro usuário? É o cupom que ele não recebe, como que a gente resolve isso? E aí a gente vai focado pra um processo, na solução a gente pensa em algumas soluções, né? Então, diversas soluções, faz teste A-B, vai lá, põe pra testar, porque o que eu tô desenvolvendo, o que eu acho que é bom, pode não ser o que o usuário acha que é bom pra ele, né? No caso do aplicativo. Então, a gente testa bastante isso, coleta muitos dados, o iFood, como empresa de tecnologia, é uma empresa muito pautada em dados, e as nossas decisões são baseadas nisso. Depois que você tem uma análise mais fria de dados, menos emocional, aí a gente escala esse produto, testa num ambiente menor, depois testa num ambiente maior, e assim vai. Pra novos negócios, a gente tem um conceito ali que a gente chama de jet ski. Então, o iFood, o iFood restaurante, ele é um transatlântico, assim, né? Vamos dizer. Então, ele é um modelo de negócio que já tá consolidado. Se você vai mudar, ele já é muito pesado, então pra você mudar a direção dele, ele é mais lento. Agora, pra novos negócios, não. Se a gente vai testar alguma coisa, por exemplo, a gente testou agora o iFood Shopping, que aí você podia comprar, sei lá, Havaiana pelo iFood e tal, outros materiais ali, enfim. E aí você... A gente testou, pequeno, com um time pequeno, reduzido, conceito de MVP, né? Então, vou ali, coloco, teste, 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 faço ajuste, erro rápido, conserto, e assim vai. E aí, quando ele estiver maduro o suficiente, eu escalo ele. Então, ao invés de fazer pra 10 pessoas, eu faço pra mil pessoas. Aí, testo, testo, vai aparecer um monte de encrenca. O que a gente sabe é que vai dar errado, né? Aí, o que dá errado, a gente arruma. Quando ele tá mais maduro, testa um pouquinho maior. E aí, depois, quando eu tiver com mais certeza de que tá no formato certo, aí a gente faz o rollout pra tudo. Então, o modelo jet ski, né? Que é você ter esse, digamos, esse posto avançado pra rodar rápido ali na água. Porque o jet ski é ágil, né? Você põe ali, ele é pequenininho, mas aí você consegue mudar a direção dele, arrumar, e aí depois você vai escalando aí em algumas camadas. E se perder um ou outro também... É, a gente perde bastante, assim. O Fabrício, acho que ele fala bastante, assim, de cada, sei lá, 10 ideias geniais que a gente tem. Todo dia a gente tem uma ideia genial, né? Se tiver uma que der certo, tá bom, assim, né? Mas que der muito certo, né? Então, é um pouco disso. E vocês olham internacionalização? Como é que vocês estão essa visão de pra fora de Brasil? Hoje, o iFood... Primeiro, o iFood, ele é uma empresa brasileira. A gente tem muito orgulho disso. E hoje, a gente tá só no Brasil. A gente já se aventurou, né? Já foi pra outros países. Já teve operação no México, na Argentina e na Colômbia. Na Colômbia, a gente fechou o ano passado, no final do ano passado. Mas hoje, a gente tá muito concentrado aqui no Brasil. Acho que é um mercado muito incipiente, ainda tem muito a crescer. E hoje, o nosso foco é aqui. A gente não discute muita internacionalização, não. Mas você pode abrir... É só pra gente aqui, teria que emendar a gente? Você poderia abrir... O que vocês encontraram de diferenças que levantou esse step back? E você fala, opa, não, vamos olhar Brasil aqui, que esse negócio de México... Eu acho que tem diferenças culturais importantes, assim, sabe? E o mercado brasileiro, ele tá mais desenvolvido do que o colombiano, por exemplo. Na época do México, eu tinha acabado de entrar no iFood, então eu não acompanhei muito de perto. Mas no da Colômbia, o mercado brasileiro, assim, por ser um país continental, ele é muito maior. E a gente tá mais habituado aqui, acho que o nosso produto, ele consegue atender melhor qual que é a demanda do brasileiro, assim. Então, lá a gente entrou com uma operação, a gente investiu numa empresa lá. Então, a gente entrou na operação junto com eles. Mas, assim, não teve crescimento. Acho que lá a gente fazia pouco mais de um milhão de pedidos por mês. Aqui a gente faz 70. No mercado onde rentabilidade é importante, né? Acho que você sabe bastante disso, sim, né? Então, a empresa ter resultado consistente é bastante importante. Acho que você tem que estar focado ali onde você tem maiores fortalezas. E por isso que a gente optou a ficar no Brasil. Você colocou uma energia importante pra pegar 2% dos pedidos, 3% dos pedidos. É isso. Porque no final é uma distração, né? Então, a gente resolveu focar aqui nossos esforços aqui. Então, já que você estava falando de ser brasileiro, né? E ter essa operação focada no Brasil, a gente costuma trazer algumas, especialmente no segundo bloco, umas perguntas mais filosóficas, assim, né? E aí eu queria trazer pra vocês, são as principais referências em inovação e montar um business case dentro de Brasil. O que torna difícil inovar no Brasil? Olha, acho que empreender no Brasil é muito difícil, assim, né? É mais fácil pensar o que torna fácil, né? O que torna fácil. O que tem de fácil. É, o que torna fácil, talvez seja por essa ótica, assim, seja melhor. Mas eu acho que, assim, o que torna fácil aqui, o brasileiro, o povo brasileiro é muito criativo. Então, acho que a gente tem muita gente competente aqui nessa questão de inovação. Acho que desde pequeno a gente é ensinado ali, aprende a pensar de formas diferentes de resolver as coisas. Eu acho que pessoas ali é o que, de fato, pode ser o principal ponto aqui do Brasil do que é um bom país pra se inovar. Maravilha. Poxa, obrigado. Obrigado pela resposta, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. A gente tá caminhando aí pro finalzinho. Mas o que você também aproveitasse o espaço, deixasse aí os contatos, a própria companhia, que vocês quiserem deixar ali de recado final. Sobretudo, agradecer pela participação. Muito obrigado. E, inclusive, aproveito deixar não só da companhia, mas a sua área de sustentabilidade que a gente pode esperar e deixar de pedido, de dica, de conselho a esse ecossistema que envolve vocês também. Tá bom. Eu que agradeço, primeiro, o convite aqui. Acho que foi um papo bem leve, bem descontraído. Espero que tenham gostado também. Eu acho que, primeiro, tenho orgulho de ter uma empresa brasileira e que vem tendo o sucesso como a iFood vem tendo. Acho que isso, pra mim, traz bastante esperança. O Brasil, por diversas vezes, foi o país do futuro. E a gente perdeu um monte de cavalo selado que passou aí. Eu, na minha área de sustentabilidade, eu vejo agora uma mudança clara pra uma economia verde, uma economia de baixo carbono olhando pro mundo. E acho que hoje o Brasil, ele tá muito bem posicionado pelos ativos ambientais e de biodiversidade que a gente tem e a gente não deveria deixar passar esse cavalo selado novamente. E o que me dá esperança de que, dessa vez, o Brasil vai emplacar e ser o país do futuro, acho que são empresas, assim, que chutaram um pouco a síndrome de vira-lata que a gente tem de achar que a gente não é capaz, que a gente não consegue fazer coisas grandes. Então, quando eu vejo o iFood, a XP, o Nubank, assim, fazendo coisas incríveis e de classe mundial, acho que isso me dá muita esperança de que o Brasil tem tudo agora pra emplacar e ser o país do futuro próximo aqui. Então, acho que é uma mensagem um pouco mais de esperança ali e que isso vai trazer bons frutos aí pra todo mundo, seja da área de sustentabilidade, área de tecnologia ou pra área financeira também, acho que a gente tá integrado aqui e como brasileiro vai sair todo mundo ganhando. Maravilha, André. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado ao iFood por ceder aqui a participação do André e muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência, seu investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News. É sempre um prazer poder entrar aí na casa de vocês, fazer parte desse dia a dia, trazendo aqui essas mentes que fazem o nosso mercado brasileiro acontecer, pra que vocês conheçam, entendam, descubram, aprendam um pouco com essas grandes mentes do mercado. O Você com o Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Nós estamos ao ar de segunda a sexta nessa parceria entre o André e o BMC News pra justamente trazer essas mentes pra esse bate-papo com vocês. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais também sobre a Com o Dinheiro, sobre as nossas soluções, sobre os nossos produtos, visite lá www.comodinheiro.com.br e saiba mais como a Com o Dinheiro pode ajudar você, seu negócio e seus investimentos. Então ficamos por aqui, agora sim, com o Você com o Dinheiro de hoje, até segunda nesse mesmo horário. BNC News, informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde. E até a sexta-feira, eu sou o teu famoso Espírito de hoje. Então vamos lá, avô, vou vé encontrar oá.